Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram o projeto do deputado Carlinhos BNH que obriga os estádios de futebol do Rio com capacidade superior a 20 mil pessoas a instalar sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e um sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum. A identificação biométrica vai servir para a criação de um banco de dados de pessoas com histórico de violência nos estádios que será utilizado para cruzamento com outros bancos de dados disponibilizados por órgãos de segurança. A proposta aprovada segue para análise do governador. Com esse projeto de monitoramento de câmera, reconhecimento facial com certeza vai ter como identificar porque o que esses agressores, esses brigões os torcedores brigões que vão para o estádio para cometer o vandalismo mais fácil é filmar quando estão brigando. Então a gente vai conseguir identificar quando eles adentrarem o estádio. É mais segurança para todos aqueles que frequentam. Com isso já foi implementado no Maracanã. O Maracanã hoje já tem catracas com biometria, com reconhecimento facial. Em São Jornalho já tem uma parte e o engenhão não consta ainda. E com esse projeto de lei aqui, todos os estádios com capacidade acima de 20 mil vão ter que aumentar o reconhecimento facial. E frisando também a importância que não é só em estádio de futebol, de basquete, de vôlei, qualquer tipo de evento, até eventos culturais como shows, grandes shows que tem nas arenas com mais de 20, 30 mil pessoas, também vão ter que ter reconhecimento facial. E isso é importante que é acoplado com os dados da justiça, para que se tiver algum foragido da justiça, algum desaparecido, que está desaparecido, também ser localizado. A proposta da deputada Dani Balbi garante aos religiosos de todas as crianças o acesso a estabelecimentos e instituições de longa permanência para prestarem assistência religiosa. O projeto inclui hospitais, penitenciárias, unidades do Degaze e comunidades terapêuticas. Segundo o texto, para que seja liberado o acesso do religioso, basta a declaração de vontade do interno ou paciente, ficando proibida a exigência de qualquer tipo de diploma, carteira ou outra forma de prova. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para ser transformado em lei. Essas comunidades terapêuticas que recebem financiamento do SUS, da saúde pública, precisam responder a critérios mínimos, né? E precisam atuar de acordo com a equidade e com a laicidade, que são princípios constitucionais. Nesse sentido, em que pese muitas comunidades terapêuticas terem a sua administração atrelada a determinada denominação religiosa, é importante que elas se abram para que, sendo um instrumento solidário e que ajuda a fortalecer o tratamento do SUS, ainda que não ideal, ele possa garantir acesso de sacerdotes que professam todas as religiosidades, uma vez que os pacientes entendam que a recepção dos seus sacerdotes é importante para o sucesso desse tratamento. As produtoras de eventos artísticos, culturais e esportivos podem ser proibidas de comercializar ingressos de meia entrada, definindo o quantitativo diferente para cada grupo de beneficiários que já possuam o direito assegurado por lei. É o que determina a proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo, que se estende às empresas que comercializam ingressos de forma presencial e online. Segundo o parlamentar, algumas produtoras têm separado um quantitativo de ingressos diferente para cada grupo, disponibilizando, por exemplo, uma cota de entradas para estudantes e outra para idosos, o que, na visão dele, pode favorecer um grupo em detrimento de outros. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Tem algumas categorias que têm direito à meia entrada, por exemplo, terceira idade, o estudante, o professor. Quando você segmenta, determinadas categorias ficam sem ter acesso, porque acabou o ingresso. Porque o total é 40%, você segmentou em 4 de 10, aí você fica... Quando o sentido, todos têm direito, não segmenta e entra na fila. Acabou os 40%, acabou. Porque senão fica difícil. Até porque não existe, na verdade, uma fila para tal, outra fila para tal, outra fila para tal. Então, eu acho que se dará mais transparência ao processo. Já o deputado Carlos Minck apresentou proposta que obriga hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde a fornecerem, após a alta médica, um prontuário resumido aos pacientes, com informações sobre os procedimentos realizados, medicamentos e os materiais e serviços utilizados no atendimento. Segundo o texto, as casas de saúde também devem disponibilizar uma cópia do prontuário médico completo no prazo máximo de cinco dias corridos, após a assinatura do protocolo de solicitação. A matéria recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Fomos procurados por várias famílias, uma delas perdeu uma filha, Thaisa, que vai dar o nome a essa lei, porque não tiveram acesso ao prontuário. Muitas vezes os hospitais entregam isso um, dois meses depois. Alguns dizem que é para evitar que eles sejam processados por erros médicos. O prontuário diz tudo o que aconteceu com você numa intervenção. Se teve uma infecção, se teve alguma coisa certa, alguma coisa errada. As pessoas têm direito de saber o que aconteceu com o seu corpo em tempo rápido para tomar uma providência. Esse projeto dá um prazo para isso. Três dias para a parte escrita, cinco dias para a imagem, é um prazo objetivo. Quer dizer, a obrigação de entregar já é uma lei federal, mas não tem prazo. Aí eles ficam esticando e acabam prejudicando, inclusive, a Thaisa, que morreu porque faltou essa informação. Tchau, 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 tchau.